Por meio do núcleo de estudos em suínos e aves da Unifenas, ocorreu na universidade o primeiro simpósio em ciência animal. Ele reuniu alunos dos cursos de medicina veterinária, agronomia e dos mestrados e doutorados nas áreas de agricultura sustentável, ciência animal e reprodução, sanidade e bem-estar animal. Houve também a participação de estudantes de outras instituições de ensino superior. As palestras abordaram os impactos da produção animal sobre a qualidade da carne suína, nutrição de precisão para aumentar a eficiência da produção de leite, sanidade aplicada à produção acuícola e ambiência e bem-estar para animais de produção. A partir desta primeira edição, a comissão organizadora pretende tornar o simpósio em ciência animal um evento anual na Unifenas. Legenda Adriana Zanotto